E durante toda essa semana, vamos exibir aqui no NBR Notícias uma série especial sobre o Mais Médicos. Na reportagem de hoje, você vai saber como funciona o programa e acompanhar a atuação de uma profissional de saúde do interior de Goiás, onde a atenção e o cuidado são remédios indispensáveis para melhorar o atendimento e a saúde das pessoas. A reportagem é de Isabela Azevedo. Cuidar é mais do que prescrever remédios, é conversar. Vira ela para mim, não, para cá. E da cabecinha, isso. Escutar. Eu adoro a cena para o seu cuidado. Não, mas eu trouxe o remédio para a senhora, viu? É dar atenção para quem queria ser ouvido há muito tempo. Ela é um amor de pessoa. Ela nunca está assim mal-humorada, sempre ela trata as pessoas com amor, com carinho. A gente vê que ela passa aquela paz, sabe? A gente sai melhor do que se tiver tomado um remédio, sabe? Eu entrei na medicina pelo fato de poder cuidar das pessoas. Eu sempre gostei disso. Eu entrei por causa do meu avô. Eu vi ele morrendo e eu olhava e eu pensava, gente, eu queria tanto fazer alguma coisa por ele. E eu acho que a atenção básica, ela me dá a possibilidade de cuidar da família, né? Eu vejo desde a grávida até o idoso. Fabiola trabalha no bairro Bela Vista, em Formosa, no estado de Goiás. Foi selecionada pelo programa Mais Médicos. Sou nascida em Formosa. Me formei em Cuba, pela Escola Latino-Americana de Medicina. E cheguei ao Brasil no finalzinho de 2009. Em 2010, eu iniciei o processo de revalidação de diploma. Quando eu vi a proposta, aquele pronunciamento da Dilma de tarde, né? Pela NBR, eu vi tudo. E aí eu pensei, não, agora é a hora que o SUS vai pra frente. Ela atende no posto de saúde da cidade. Mas o consultório não foi suficiente para a médica de 31 anos. Ela gosta mesmo é de andar pelas ruas, visitar as casas e conhecer a realidade dos pacientes. É isso que me encanta, é o contato com o povo. Eu adoro andar pela rua a pé, conversar com todo mundo. Tá melhor? E o remédio? Ir nas casas, fazer visita. Você tá boa de novo? Bem, graças a Deus. Quando Fabiola foi aceita no programa, ela não passou a concorrer com os demais médicos de Formosa. Os participantes do Mais Médicos são chamados para trabalhar em localidades onde havia falta de profissionais. A seleção aceitou médicos formados no Brasil e em outros países. Mas a prioridade é convocar brasileiros. O foco do programa é a atenção básica de saúde, ou seja, a resolução de casos mais simples e a prevenção de novas doenças. Agora é a hora de chegar um programa, chegou um programa que vai cuidar da atenção básica, né? Que resolve até 90% os problemas de saúde de uma população. Então, se resolve 90%, não vai existir mais lotação nos hospitais, né? Na atenção secundária e terciária. Então, eu acho que esse projeto tem tudo para mudar a cara do Brasil. E eu queria fazer parte dessa história. Isso é uma pressão bonita, dona Cissa. É, né? Graças a Deus, né? A pressão da senhora tá ótima. A primeira médica que veio na minha casa foi ela. Nunca veio ninguém aqui, não. De médico, não. A doutora Fabiola foi convocada na primeira chamada do programa e começou a trabalhar no dia 2 de setembro. Além dela, os Mais Médicos trouxeram oito profissionais vindos de Cuba, El Salvador e Argentina. Um reforço importante para uma população que estava cansada de esperar por atendimento. Quem participa do Mais Médicos recebe do governo federal uma bolsa de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo. Já a alimentação e a moradia são de responsabilidade dos governos municipais. O programa tem três focos. Levar médicos para o interior e as periferias das grandes capitais, acelerar os investimentos em infraestrutura e investir na formação profissional. Na área da educação, está prevista a participação dos profissionais do Mais Médicos em cursos de pós-graduação, a criação de mais de 11 mil vagas em cursos de medicina e 12 mil de residência. O programa vai intensificar ações como a que já foi colocada em prática em Aparecida de Goiás. Lá, a unidade de pronto atendimento tem um programa de estágio com foco na atenção básica de saúde. Sem essa parte, eu acho que seria uma formação falha. Então, ele tem que ter essa experiência antes dele chegar ao mercado de trabalho. Porque aqui ele vai estar vendo tanto o paciente que é o atendimento básico, desde orientações básicas, doenças básicas, como doenças mais graves. Nós levamos conhecimento, levamos contatos. Com certeza foi um diferencial para nós. Com certeza está ajudando muito a nossa evolução didática, nossa construção como médicos. Médicos do futuro e do presente estão trabalhando para escrever um novo capítulo na história da saúde do Brasil. Olha, eu acho que esse problema que a classe médica e algumas pessoas, a população, tem contra o Mais Médicos, é falta de conhecimento do programa. É falta de conhecer uma realidade como essa. O médico que fala que é contra o programa, eu vou te dizer que eu tenho quase certeza que ele nunca sentou numa cadeira de um posto de saúde de uma população carente. Eu sou a favor do processo de revalidação? Sou. Só que no Brasil a gente tem um problema emergencial. 700 municípios estavam sem médico. Imagina, como é que você fazia parto, como é que você fazia um pré-natal, como é que você atendia um infarto, um AVC, não tinha como. Não adianta você ter casa boa, ter carro bom, ganhar bem e não ter saúde. Sem saúde você não pode alimentar, você não pode trabalhar, você não pode nem viver, porque eu acho que a vida é a saúde. Eu acho que o melhor presente que o governo está dando para nós é essa saúde. Tendo saúde, o resto a gente conquista. É, isso é. Que dinheiro não cobra uma felicidade não. A gente que conquista a felicidade da gente. A gente que conquista a felicidade da gente.